Você é a favor da descriminalização do porte de maconha? Eu sou totalmente contra, porque deixa as famílias, as mães sofrem, os pais. Mesmo sendo pouco, eu sou totalmente contra isso. Só prejudica a saúde e hoje com essa liberação, eu acho que as crianças que estão vindo aí já estão entrando num mundo mais... dizem moderno, mas eu acho que só prejudica. Então, eu sou contra. Eu sou contra. Ah, eu não concordo. Como é que vai ficar tudo? Deus o livre. Sou contra. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, o STF, realizou uma decisão histórica ao descriminalizar o porte da maconha para uso pessoal no Brasil. De acordo com a corte, o uso da substância não configura mais crime, mas sim um ilícito administrativo. Isso significa que portar, guardar ou comprar maconha para uso pessoal no Brasil não é mais punível criminalmente. A decisão fixa a quantidade de 40 gramas da substância para diferenciar usuários de traficantes. A decisão da corte não legaliza o porte da maconha, mas as penas serão administrativas. Ou seja, a pena poderá ser cumprida pelo usuário realizando serviços comunitários, por exemplo, ao invés de prisão. A discussão sobre a descriminalização busca equilibrar questões de saúde pública, direitos individuais e segurança jurídica. A decisão do STF não legaliza o tráfico nem incentiva o consumo, mas implica que a criminalização do porte para uso pessoal não é a melhor abordagem para lidar com essa questão. O doutor Eduardo Stout, advogado, conversou com a nossa equipe a respeito das possíveis consequências da decisão. Com relação a essa liberação das drogas, isso me preocupa muito porque tanto a lei quanto a lei judicial, ela é criada pelos usos e costumes da população. E essas decisões do STF têm afrontado os costumes da própria população. Nós temos uma lei que proíbe vender cigarro para menores de idade, é proibido vender bebida para menores de idade e ele pode portar 40 gramas de maconha. Quer dizer, isso nós estamos levando um entendimento de que portar maconha é bacana, está tudo certo e tal, e restrições apenas administrativas. E isso vai gerar um impacto muito grande, por quê? Porque vai ser colocado nas ruas pessoas que já foram condenadas aí pelo crime de tráfico, vão ser colocadas na rua. Aí eu te pergunto, essas 40 gramas vêm de onde? Vêm do tráfico. Então nós vamos estar efetivamente, na minha opinião, no meu sentido, alimentando até o tráfico de maconha nesse país. Então, assim, chega a ser assombroso o que vem sendo feito pelo STF e a forma como eles estão se colocando como legisladores. Eu acho que a função do legislativo ainda está aí e tem que ser respeitada.